O laboratório que fica em Campinas foi interditado. A suspeita é que o biomédico responsável emitia laudos sem realizar as etapas necessárias para o resultado. Também estão sendo investigadas fraudes em exames de sangue e outras amostras, todos feitos de forma particular. A Vigilância Sanitária informou que o caso agora segue com a Polícia Civil, que afirmou não poder dar mais detalhes para não atrapalhar as investigações. O Conselho Regional de Biomedicina disse que aguardo desenrolar do inquérito e caso seja confirmado o envolvimento de algum biomédico nessa situação, vai abrir um processo para análise e julgamento da conduta. Já o Sindilabs informou que o laboratório interditado não tem vínculo com o sindicato. Quando a gente não tem acesso a esse prestador não filiado, não tem como a gente orientar. Não fica sendo a nossa alçada, porque de rotina você abre um processo na vigilância, tem que aprovar projeto arquitetônico, esse projeto tem vistoria e só em cima dessas vistorias, desses andamentos que o proprietário da empresa, de qualquer laboratório e banco de sangue pode estar trabalhando. Essa advogada, especialista em bioética e biodireito, alerta que as vítimas devem procurar a delegacia do consumidor para registrar denúncia, caso tenham algum prejuízo com o resultado do exame e também podem entrar com uma ação de reparos na justiça. Ela explica as responsabilidades desse tipo de conduta. Nós temos três responsabilidades. A responsabilidade civil, que vai analisar a questão de indenização das pessoas, dos pacientes que sofreram esse tipo de dano. A responsabilidade penal, que a clínica, juntamente com o biomédico, vai responder de acordo com os tipos penais. E a responsabilidade administrativa, que o Conselho Regional de Farmácia ou de Biomedicina vai ingressar, vai apurar para ver se tem alguma infração ética, podendo inclusive perder o exercício profissional. A presidente do Sindilab reforça que mesmo que o laboratório cheio de irregularidades não seja filiado ao sindicato, vai acompanhar o caso de perto. As pessoas que fazem exames no local podem estar sujeitas a grandes prejuízos, como achar que estão bem de saúde, diante de um resultado falho. A obrigação de qualquer prestador, e eu falo assim, concretamente da rede privada, é manter o máximo de cuidado, porque o nosso foco sempre será o paciente, o exame de qualidade. E é para isso que nós trabalhamos. Então isso é muito grave, é criminoso e tem que ser combatido sim.